E aí seus mitos, beleza? Hoje nós viemos aqui pra testar as melhores cópias de Strongest Battlegrounds E olha galera, que elas vão ficando cada vez mais legais E olha que elas vão ficando cada vez mais legais E o nosso primeiro jogo gente, vai ser o campo de batalha de heróis Que é bem parecido com Strongest Battlegrounds Ele vai ser basicamente o Strongest Battlegrounds, só que com outros personagens de outros animes E como vocês podem ver, o personagem inicial é o personagem do Midoriya E olha, que eu não sei o que os ataques dele fazem, então vai ser um pouco difícil de eu conseguir derrotar alguém aqui logo no começo Aí parece que tem umas pessoas fazendo um timinho pra ganhar desse cara Calma, eu preciso ajudar ele Não, eles derrotaram Tá, calma, eu preciso dar um jeito neles agora Pera, eles estão batalhando também, ó, o que que tá acontecendo? Mano, eu não tava esperando por isso, esse cara aqui, ele tá online Eu nem sei o que que os ataques desse personagem fazem, eu só sei que tá dando certo E todo mundo começou a dançar do nada E atenção, um pra frente reconheceu gente, que massa E ele começou a tentar bater, então vamos tentar bater nele também, calma Tome, nossa, isso foi satisfatório Calma Ah, mas até que tá dando pra fazer alguma coisa aqui Que são os comandos básicos do Strongest Battlegrounds O F bloqueia, um é o outro ataque, eu acho que o 2 e o 3 assim de perto Por que que tá todo mundo tentando me batalhar? Mas vai, tome Ó, vou tentar batalhar com o 3 esse cara aqui Porque ele também não parece ser muito bom no jogo Toma Nossa, esses ataques são muito bem feitos Eita, eu tô começando a ser combado Nossa, mas o Shanks não deixou Que que tá acontecendo? Vem aqui, carinha Toma essa, o Elburre Nossa, eu joguei ele pra muito longe Os poderes do Midori são muito da hora E por que que esse cara só tá indo pra longe? Ele desviou É, ele tá com pouca vida, então ele tá evitando muito me atacar Mas tipo, muito mesmo, ele só tá fugindo Volta aqui, mano Eu não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo Nossa, como que eu acertei esse ataque? O jogo deu uma travadinha ali Nossa, eu acertei Agora você já era, amigão Ele foi vaporizado, gente Ele só sumiu do Doom e da VIP agora Mas a dancinha desse jogo é muito da hora, sério Opa, tá, agora eu tô começando a entender O 4, ele é bem de perto Ok, por que que vocês tão combando no bot aqui? Eu vou fazer vingança pelo bot? Vem cá, amiguinho Ué, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu Mano, ninguém quer batalhar comigo Não é possível Calma aqui, agora eu te peguei no combo Ah não, meu ataque não carregou Eu fui usar o 4, só que o 4 não tinha carregado ainda em minha defesa Esse personagem é muito parecido Esse personagem é muito parecido com o Saitama Pelo menos é o que eu senti Mano, não para de me jogar pra longe Ah, o que? Eu fui pego num combo do cara Mas eu nem vi isso Mano, ele me levou pra lua Tá, vamos batalhar na lua, mano Ele parece muito saber jogar o jogo E ele não tá parecendo querer me bater também Ele só dá cliporte, que isso? Por que que é tudo tão diferente na lua? É muito ataque diferente Nossa, agora deu um combinho Eu vou querer tentar batalhar contra esse cara aqui Só que ele com certeza sabe jogar melhor do que eu Tome Ah, eu errei Opa, peguei ele um combo muito daorinha aqui Ah, mas ele bloqueou o meu segundo ataque E ele me pegou em um outro combo Caraca, eu preciso urgente da minha ultimate Se liga Eu nem sei o que os ataques desse personagem fazem Nossa, eu dou teleporte, olha que massa Ah não, ele também usou ultimate Eu vou testar esse meu 1 Gente, esses ataques são muito bem feitos, galera Só que eu não faço a mínima ideia do que que eles fazem Só foi congelado Caraca, que da hora Olha pra isso O que? Ué, mas ele tava longe Eu coloco a tua bateria Meu Deus Mano, esse Struggles Battleground aqui é muito bem feito Meu Deus do céu E agora a gente vai pro segundo Jujutsu Beatdown E eu vou admitir pra vocês que eu nunca joguei esse jogo antes Aquele dos heróis eu entrei só pra testar Esse daqui eu nunca joguei Olha gente, ele também parece ser muito bem feito pelo que eu tô vendo Olha só pra essas animações que da hora Só vou tentar chegar perto dos meus inimigos e bater neles de perto mesmo Porque eu não faço a mínima ideia do que os ataques fazem O que que foi isso que eu abri? Eu não quero abrir inventário Nem a loja Enquanto isso eu tô sendo combado absurdamente absurdo Toma o balcão vermelho Pelo visto o balcão vermelho vai ser um counter E segundo Uou, que massa Caraca, gente Isso é muito bem feito E o meu ataque lápis azul Ele também tem uma variante Eu tô batalhando contra o Naruto Zumaki E eu sei o counter O que que o meu reversão vermelha faz? Uou É, esse daqui já era, gente Foi combado com o sucesso Bye bye Eu até ganho cristais aqui Olha que da hora Mano, olha esse cara andando Ele caiu do jogo Gente, que barulho é esse? Galera, que barulho é esse? Eu tô com medo Ainda bem que esse ataque não é em mim Ó, vamos ver se esse delay tá acordado Não, ele é definitivo Ah, ele tá acordado Vamos batalhar contra ele, então Vem com o delay Ué, o que que aconteceu com você? Haha Que mano, ele saiu do jogo Gente, olha pra essa Ai Olha pra essa batalha Eu vou lançar um negócio vermelho Não Mano, o que que é isso? Ai, eu acho que eu não deveria estar aqui, né? Por que que ainda sobrou pra mim? Esse ataque tá sugando minha vida Ah, esse PP tá online, gente Eu só queria batalhar contra alguém Ó Morreu Não, não morreu O cara é o Sans Ó, eu acho que esses daqui estão online Então vamos batalhar contra eles Bitch down infinito Mano, esses ataques duram muito tempo E todos são muito bem feitos Ó, vamos batalhar contra esse cara aqui, então Eu não sei o que meu lápis azul faz Eu acho que ele é de perto Na verdade, ele com certeza é de perto Haha, por que que o chão tem que quebrar? Volta aqui Doubled Que que você tá falando? Ué, ele é amigo, gente Uou Pera Eu tenho ult Ele é um fã, gente Opa, tudo bom? Galera, ó Eu achei que ele... Eu sabia como é um NPC? Não, com certeza não é um NPC Ai Eu tô começando a ser combado até nisso Que que é isso? Calma Mas eu também sei combar, mano Eu vou usar a minha ultimate, gente Que? Eu sou honrado Vazil Roxo Haha, que massa Expansão de domínio Não Eu não acredito Ele para uma expansão de domínio Não Não Você deverá sofrer Não, tô brincando, gente Calma É só uma brincadeirinha Saída máxima azul Uou Que legal Nossa, mas demora muito os meus ataques Tome E esse cara aqui sabe jogar, hein, gente Vazil Azul Mostra, tá tudo bem É, gente Acabaram as minhas habilidades E também o tempo da minha ult Eu gostei muito desse jogo aqui, hein Tá da hora Calma aí Que eu tenho que finalizar esse jogo Com pelo menos uma batalha digna Eita Mas esses outros personagens também são muito bem feitos, hein, galera E esse cara com certeza sabe jogar Eu tô sendo combado Espere Ele usou counter em mim? É sério isso? O nosso próximo jogo é o Jujutsu Shenaniga Eu já joguei esse jogo aqui antes Porém, eu não sou muito bom nele Já vou avisando Na verdade, eu mal sei o que os personagens fazem Então, vai ser um pouco difícil Olha, Dudu Gojo Ó, tem um cara aqui Ele provavelmente parece ser bom no jogo Ou tá com ultimate Por causa da hora dele Se eu apertar R, eu dou TP Home Ah, não, errei Ele tá com ultimate Pelo visto, parei o ataque dele Ele tava com ultimate, galera Quando eu comecei a bater nele Só que agora ele não tá mais, pelo visto O quê? Eu tô sendo pego no combo Ah, mano, deixa a gente batalhar Tava mó legal a batalha Agora eu chego mais um milhão de pessoas Pra batalhar junto Pera, ele tá com a capa Do time dos canarinhos Que massa Ele com certeza é BR É o Genal, Lucas O Tom Mano, tem uma zicona é aquela ali Cara, esse jogo aqui também é muito bem feito, gente Meu amigo Ai, foi combado Vem cá, amigão Mano, o que que tá falando? Yoichi tem Tem alguém fazendo ultimate É Eu acabei morrendo Tô usando ultimate Tem uma bola preta aqui no meio do mapa Vamos batalhar contra esse carinha aqui, ó Toma Socos rápidos Ah, não, errei, mano Ele tá muito lagado, gente Eu sou fã E aí? Tá, mas vamos continuar a batalha Que tava legal Pelo visto, ele não quer batalhar Ah, tá, ele começou a batalhar agora Beleza Lápis azul Ah, você já era Caraca, eu fiz ele virar uma pedra Só falta você pra mim pegar meu ultimate Então vem cá, amigão Chute o duplo Ah, não, você escolheu um outro time Eu não vou deixar Ah, eu fui mais beco Tava quase com ultimate Pelo visto, tem um pessoalzinho batalhando aqui Será que eu não quero interferir no X1 deles? O Cunhyr, de novo Vamos batalhar contra eles? Volta aqui, cara Vamos tirar uma batalha Toma Aí eu puxo você No ar, tome também Gente, eu gostei muito desse personagem E eu tô quase com a minha ultimate Ah, vou atar aqui Ah, ele vai subir lá em cima Ué, o que que tá acontecendo aqui? Ah, ele tava segurando o mano até agora Só que agora Eu estou em ultimate Expansão de domínio Eu liguei três pessoas na minha expansão de domínio Que legal Toma um vazio roxo Eles não conseguem se mexer Que louco Por que tá todo mundo querendo bater? O que é isso? Ah, tô sendo combado Mas calma Que eu tenho ultimate Ah não, ele é só expulsão de domínio É, aqui já era, galera Ah, ele foi combado Não, pera Vazio roxo Toma Não gostei Agora é o Realm Rampage Um novo jogo que lançou faz pouco tempo De Strongest Battlegrounds E esse daqui também é muito legal E aqui nós estamos Eu nem lembro quais são meus ataques Ó, enquanto eles estão ali na batalha Ah tá, eu lembro Beleza Nossa, eu... Não, foi sem querer Gente, me desculpa Nossa, o Lucas foi combado É, já era Minha impressão, meu Esse servidor tá muito lagado Agora eu vou tentar batalhar Só que ele parece muito bom no jogo Opa Mas eu também sei combar, amigo O cara tá muito lagado Ué Gente, eu acho que eu tô vendo coisa Ó, vamos mandar um combo nesse carinha aqui, ó Toma Ó, ele tá no jogo, beleza E ele também tá batalhando, pelo visto Mano, que lag é esse? Vamos ver aqui, ó 750 de ping Beleza Não é um problema Ah, eu usei a habilidade errada Tá, eu acho que já melhorou já Enquanto esse cara vai me combando Eu vou desligar Esse estado de desempenho Meu Deus Que que é isso que tá aparecendo? Calma, eu tô aqui, beleza Ó, e pelo que eu sei, gente Desse jogo Dá pra você mandar a pessoa pra fora do mapa Ih, esse cara tá me combando de cocô Ah, não O quê? Eu usei o counter E ele até ativou Só que não contou por algum motivo Ah, não Pera Eu confundi o counter Perdão, gente Uou Eu bloqueei o seu ataque, amigo Agora vá para o vazio Tchau Mano, olha pra isso Por que isso? A cidade tá vazia Eu não tô vendo pessoas Eu estou sozinho Ó, aqui tem umas pessoas batalhando, galera Vamos batalhar contra esse cara que tá feliz É o nome dele Mano, ele só tá parado, galera Que isso? Olha pra esse lag Pelo visto, ele tá com o mesmo personagem que eu E eu errei o counter Calma Toma essa Agora eu uso um Só que eu errei Ainda bem, porque ele usou o counter Aí eu bloqueio o ataque dele Não faço a mínima ideia Porque tá muito travado Por favor, para de lagar, jogo Aqui a batalha tá mó daorinha Ó, ou ele travou Ou eu travei Ou eu não sei o que aconteceu Mas eu tô batendo ele E nesse jogo dá pra atacar Bairro de fogo Só que como dá pra fazer isso? Tome Mano, é muito satisfatório os ataques nesse jogo Ah, desde que eu não seja jogado pro Void Eu acho que eu tô feliz Eu não vou Tá, pelo menos deu certo Agora, galera Eu vou chegar aqui no meio Onde tem muitas pessoas E adivinha o que eu vou fazer? Vai, jogo de estrava Por favor, cara Gente, olha pra isso Mano, eu não quero atacar com essas pessoas dançando Elas tão muito bonitinhas Eu vou colocar uma expansão de domínio aqui no meio E onde tem, Kai? Ha, 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 ha Olá, pessoas Toma uma flecha de fogo na sua cara Tome Ou melhor ainda Esse ataque que é muito da hora Acabei com um deles Agora eu vou comprar todas essas outras pessoas aqui Tome Olha pra isso, galera E por fim Carga Pinojera Tome O próximo jogo não é exatamente o Strongest Battlegrounds Mas ele é um jogo inspirado, eu diria E ele é muito bem feito E eu preciso mostrar esse jogo pra vocês É um jogo de boxe sem título E aqui eu tenho uma das melhores classes do jogo Eu tenho um personagem bem da hora E olha, eu vou estar batalhando contra o Descentes Simbora E ele parece jogar bem, hein, galera? Olha, eu já vou começar combando ele Ele deu um perfect desvio Ele só tá me dando ataque pesado Calma, vamos bloquear os ataques dele E agora é minha vez a gente bater Toma Tá, aqui tá dando certo, hein Ai, eu tô apertando o quê pra desviar? Mas é espaço que se desvia nesse jogo Uou Mano, essa batalha de boxe é muito da hora Ai, eu tô sendo combado Olha pra isso Ele só tá dando socão E eu já caí pela primeira vez Ah, mas eu não vou deixar barato Eu já tô voltando E eu tenho habilidade de foco E aqui eu fico mais forte do que o normal Mesmo assim ele continua me dando perfect desvio É, gente, esse cara aqui O quê? Não, não é possível isso Eu preciso, gente, acertar ultimate nele Olha isso, ele só dá ataque pesado, galera Ele só fica todo ataque pesado Se eu voltar mais uma vez Eu vou usar minha ultimate nele, gente Não é possível É, voltei mais uma vez Não, 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 não Que isso, galera? Ele só tá dando ataque pesado, mano Nossa, dei perfect desvio E agora eu usei a minha ultimate Olha só pra isso, gente Que massa Tome, rapaz E tome É, e agora você vai ser combado Mano, como que ele fez isso? Você vai provar do teu próprio veneno Derrotei ele pela primeira vez, gente O quê? Ele tá voltando mais forte ainda Ele é o Love Gear 5? Ah, para Tá, aqui tá dando certo, hein? Eu vou usar Vou fazer Não, não é possível isso Calma O quê? Ele deu perfect desvio E ele usou ultimate em mim Não, senhor Não faça isso Nossa, também Eu sou cão É, e agora com certeza A batalha acabou E pera, eu vou ganhar alguma coisa Nossa, eu quase ganhei esse daqui 0.25% de chance É, galera, eu fui batalhar logo contra o cara que tem mais kills no jogo E tem 6.515 vitórias Nosso próximo jogo vai ser o campo de batalhas definitivos E esse jogo aqui, ele é muito da hora E aqui é a mesma coisa que Strongest Battlegrounds Porém com outros personagens de anime Olha só pra isso E também é muito bem feito os ataques Tudo aqui dentro do jogo Tome Tá, eu com certeza não sei o que os ataques desse carinha faz Uou Eu só sei que os ataques dele são muito fortes Sou eu, tô combando muito esse cara Nossa, esse cara também sabe jogar bem, pelo visto Tá, eu tô começando a entender o que os ataques desse personagem faz Mano, ele para, que massa E olha só, o Ryomen é inscrito, gente Salve, Ryomen Você, galera, que tá até agora Eu não deixei o like no vídeo Deixa o like aí, que vai me ajudar muito, beleza? Eu acho que eu já acabei de batalhar com você, né? Vamos tentar batalhar contra esse Ryomen Ah, tá, ele é inscrito Então vamos batalhar com esse Simon Para que parece que todo mundo tá usando o mesmo personagem Mano, ele começou a dançar do nada Mano, eu quero muito uma dancinha assim Calma, calma, calma Ah, eu peguei o momento de você já Tá, vamos batalhar contra o Davi, hein? Davi Tome Vem cá, Davi, Davi Não tem ninguém que eu vou batalhar comigo Vamos batalhar contra o Pedro Lucas, então, minha gente Toma, é esse combo Eita, o que eu tenho a ver com a história? Nossa, eu fui pego pelo ataque vara Nossa, o que deu esse socão? Eu quero batalhar contra esse Pedro Lucas Vem cá Toma Nossa, e esse ataque? Ah, ele só sumiu Tá, então vem aqui VH-bomba Toma Aí eu vou usar o segundo ataque Uou Eu tô começando a aprender como jogar com esse personagem VH-bomba, eu só quero Ele mandou um ponto de interrogação Mas eu só quero uma batalha, cara Ai, não para de fugir Vamos nós dois, então Rip, Toji Ah, não Ele começou a batalhar agora também Isso vai ser da hora Calma Toma, é essa Cara, os ataques desse jogo são muito bem feitos, gente Olha pra isso Ai Não mata o Toji, por favor Ah, não É eu derrotei o Toji Ah, ele me bateu Calma Agora eu também quero batalhar Uou Agora eu tô começando a pegar o jeito com esse personagem Ah, mas ele parece que não quer batalhar Vamos batalhar, cara Vem cá Do nada começaram a bater nele Ó, eu tô aqui no meio desses caras aqui E eu vou usar a minha ultimate Mano, olha que massa E eu quero batalhar contra esse cara aqui E eu não faço a mínima ideia do que os meus ataques fazem Mano, o que que eu fiz? Vou tacar uma pedrona Vou partida agora Nossa, eu aceitei o VH-bomba Ah Olá, amiguinhos Vem aqui Tom Que da hora E agora Oh, Tom Esse jogo tá muito da hora mesmo Os ataques desse jogo é muito lindo E agora parece que eu vou ter uma batalha digna Que esse cara também vai me bater junto É, isso vai ser da hora Ele bloqueou meu ataque Ele sabe jogar esse jogo muito bem, pelo visto Eu acho que eu não devia ter avançado nele Ah Eu usei ataque de longe de perto Opa Aqui, agora eu peguei no combo Ele bloqueou Ah, não Oh Acertei ainda Não, não era pra pegar o Rip Toad Ah, ele tá com bem pouquinha vida Ah, não Eu fui colado por um menino aleatório no meio da batalha Não acredito Gente, esse próximo jogo Ele é um pouquinho diferente do Strongest Hero Grounds Mas ele também é muito legal Olha só pra cara desse personagem aqui E esse jogo aqui A gente pode escolher um desses personagens iniciais E depois vão ter muitos outros personagens Que vão ficando cada vez mais fortes E eu vou começar com o Ninja E ele funciona da seguinte maneira Cês tão vendo que tem uma porcentagem em cima da minha cabeça, né? Quanto mais as pessoas me batem Essa porcentagem vai crescendo E o meu objetivo É tacar as pessoas pra fora E quanto maior a porcentagem Mais longe a pessoa vai ser tacada Tipo, então esse cara aqui Que tá com 65 na porcentagem Ele vai ser tacado pra muito longe Se ele for acertado Olha só pra isso Eu quero tentar derrotar ele Vem cá Biscoito de fogo E depois ataque fantasma Nossa, ele foi tacado pra Naina E eu derrotei o meu primeiro inimigo Agora tem esse outro carinha aqui Tá com ele pra fora também Não, pera Ele voltou Calma que eu preciso derrotar ele Olha a bomba Bum É, agora não tem como ele voltar, né? Que? Como que você tá lutando toda santa vez? Nossa, eu quase caí Pra fazer isso Tchau Não, você não volta Você não volta Olha a bomba Mano, eu tô derrotando todo mundo aqui Que legal Mano, esse cara tá falando Que eu sou até que decente no jogo Obrigado, senhor Não, não Eu só fui por pouco Sim, você pode tirar o x comigo, mano Vem cá Olha, eu fui lançado pra Naina Nossa, imagina se eu consigo tacar Essas duas pessoas ao mesmo tempo Pra fora do mapa Uou Se liga nesse ataque Corte de vórtice Nossa, eu fui explodido Eu fui lançado pra um bacon aleatório Mas ele também vai tomar tapa agora Ih, calma Ai, eu só fui por pouco Nossa, o cara tá com bem pouca vida Talvez eu consiga finalizar Não, não consigo Não Volta, Dudu Não Não É, morri Vamos aqui pra uma batalha, cara Quê? Nossa Ele me lançou pra longe Que eu não tô entendendo nada Que tá funcionando Tá todo mundo batendo Em mim Ah, não Ah, mano Eu tava batendo nele E ele do nada começou a bater Uma pessoa aleatória Eu no final das contas Consegui finalizar esse cara É, mas então Esse daqui Foram as sete melhores cópias De Strongest Battlegrounds E eu vou falar pra vocês Que esse último jogo Tá muito legal Eu tô gostando bastante De jogar ele Mas é isso, galera Falha, gente Fica com Deus Você achou os dois Dudus no esconde-esconde? Eles estavam bem aqui Tchau